Música 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 Ficou com o teu braço, Bruno. Olha a inscrição número 60, agora lá no jogo, agora vem o Johnny agora. Olha a mano do Johnny agora, vai levando pra mais uma, da pontua, levou. Rebriga Maracense, a surava é boa. Aí vem o Bruno, aí vem o Bruno agora lá no jogo, prepara o Nizel. Prepara o Neizinho, o Jefferson Silva. Vem agora, vem lá do Bruno, agora pode ser duas. Se atrapalha, troca lá. Ali do Bruno, a Maracena, lembra zoa, levando a Branca Mara, é sensacional, boa. Duas duplas aqui, Brasil, eu já tenho. Prepara o Duas pra Nizel. Vem agora, a Maracena, lembra zoa, levando a Branca Mara, é sensacional, boa. A Branca Mara, é sensacional, boa. Da maarra, a Maracena, lembra zoa. Que a sua vida só tem, amor, a sua vida só tem, amor. Ué, porque a minha família é sensacional, boa. Vem agora. E se ama aí, não é, não é. Doas duplas, não é, não é, não é, não é. Passe o assunto, não é. Quero de ter o seu abraço, porque o seu coração, pode ser curado, eu. E a sua vida, só tem, amor, sem... oi meu amor de as palavras jogador bruno ali abre para fora de isto o homem na segunda olha a segunda é ponto brasileiro é boa oi 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 3 duplas eu tenho até agora, e aí vem, Nenzinho Jefferson Silva, Nenzinho Jefferson 升, você já vai até agora, e aí vem, Nizinho répare, Nenzinho Jefferson Podemos ser a primeira dupla de Israel. Uma ponta. Aí vem Jesus Silva agora. Vem bora vendo Jesus Silva agora. Olha lá Brasil. Olha lá. É a briga armada sensacional. É boa. Vem bora vendo Jesus Silva agora. Agora vai levando. Podemos ir a três. Podemos ir a três duplas agora. No teu braço agora eu quero ver. Vem bora do Benzina no jogo. Agora vai dominar. A mina abriu. Abri pra fora disso. A armada Kixaruta pra mim ela é muito boa. A armada Kixaruta pra mim ela é muito boa. Pelo Deus do céu que jude aria. Nós vamos analisar a animação da 59. A do G1 negativa. Preparadoras agora. Agora a G1. Pra cinco duplas agora. Pra cinco duplas agora. Abriu. É ponto. Quem será o campeão do primeiro lugar. Quem será o campeão do segundo. Troca Johnny. Troca Johnny. Troca Johnny. Troca Johnny. Agora a do Douglas agora. Ajeitou do Douglas. Abriu. Douglas. Negativa do Douglas. É boa do Johnny. E aí vem o Bruno. o 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 quem quem não sonha chegar nesses 101 anos é uma gratificação muito grande Essa comemoração desses 101 anos de história de grande luta dessa volta E eu convido a vocês para cantar os parabéns ao seu volto Gomes da Silva em comemoração dos 101 anos de grande luta, de grande história.